Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um tutorial. Hoje eu quero te ensinar como fazer para criar, como é que você pode criar um ponto de restauração do sistema. O que é um ponto de restauração? Um ponto de restauração é como se fosse uma cópia dos arquivos do sistema operacional que permite restaurar o computador para um estado anterior, caso você tenha tido algum problema. Ele é muito importante, é muito útil para desfazer alterações indesejadas, como a instalação de programas e também restaurar o sistema, o computador, para um estado em que estava tudo certo, em que estava tudo funcionando. Bem, para nós começarmos aqui o tutorial, a gente vai aqui na barra do menu, a gente vai aqui nessa barra inicial, e a gente vai pesquisar pelo seguinte termo, você vai digitar aí. Restauração, restaura, opa, aqui ó, criar ponto de restauração. Clica nessa primeira opção aqui, ó, criar ponto de restauração, pode clicar. Muito bem, essa janela vai aparecer para você a seguinte janela. Certifique-se de estar selecionada aqui, ó, essa opção de proteção do sistema. Tem várias opções aqui, ó, hard, nome do computador, você vai marcar essa opção aqui, ó, proteção do sistema. Muito bem, agora você vai até aqui, ó, você vai até onde está instalado aqui o seu sistema, que no caso aqui está no disco C. Muito bem, agora você vai clicar bem aqui, ó, você vai clicar aqui em criar. Pode clicar aqui, criar. Defina, digite uma descrição para ajudá-lo a identificar o ponto de restauração, a data e o horário atuais são adicionados automaticamente. Cria aqui, dá um nome que você quiser aqui, coloca aqui é restauração, dá um nome que você quiser. Muito bem, vamos clicar aqui em criar. Muito bem, agora ele está criando o ponto de restauração do nosso sistema nesse momento. Vamos lá, vamos aguardar. E muito bem, depois de alguns minutos, aqui no meu caso, demorou uns 4 a 5 minutos, o ponto de restauração foi criado com êxito, vou clicar aqui em fechar. E para a gente ter certeza se deu certo mesmo, a gente vai clicar aqui em restauração do sistema, clicar em avançar. E muito bem, está aqui, ó, o nosso ponto de restauração foi criado mesmo, foi criado hoje, né, na data de hoje, o horário de hoje, e aqui é o nome que eu dei para esse ponto de recuperação, ok? Só clicar aqui em cancelar, pode fechar tudo e pronto. O ponto de restauração foi criado. Deixa aqui nos comentários se deu certo para você. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Em um outro tutorial, em um outro tutorial, eu vou ensinar você a como utilizar esse mecanismo para restaurar aí o seu sistema, tá bom? Hoje foi só para criar aí esse ponto de restauração. Tchau. Tchau. Tchau.